Eu queria nesse momento me dirigir a todos os meus amigos, meus irmãos, da minha querida Gamileira. Hoje que nós chegamos a um final de mais uma jornada, um final de ano, quando se aproxima o Natal, quando se aproxima o tempo da reconciliação, o tempo do amor, da fraternidade, de olharmos e de buscarmos construir tudo o que nós fizemos no ano, mesmo avaliar se esse ano foi positivo para a gente e buscar uma programação para que o próximo ano seja um ano mais proveitoso ainda, onde a gente atue com mais eficiência, com mais fé, com mais solidariedade, com mais carinho e amor ao nosso próximo. Eu queria desejar que neste Natal, cada lado da minha Gamileira seja repleto e coberto com as bênçãos do Senhor, para que nada falte na casa de cada um dos gamileirenses que chegue lá, além da paz, além do amor, o alimento, a fraternidade, a alegria, e que a gente possa, junto, cada vez mais, construirmos juntos a Gamileira que a gente quer, livre de perseguição, livre de corrupção, livre de banditismo, livre de violência, e que a gente volte a ter a Gamileira que a gente sempre teve e que sonha em ter de volta, que é a Gamileira da amizade, do amor, da família gamileirense. Legenda por Sônia Ruberti